Música Então galera, vamos aprender então como é que faz essa mágica foda, sensacional, como é daí pra vocês Então mano, deixa muito like, meça pra esse vídeo 300 likes em um dia, assim como os outros Então, mano, eu sei que vocês gostam de mágica, sem ser comparada, se vocês querem mágica variada também Não deixe de fazer uma mágica com moeda aqui pra vocês Então bora pro vídeo, chega de enrolação e vamos aprender como é que faz essa mágica foda Então vamos aprender como é que faz essa mágica foda e incrível aí que vocês acabaram de ver com moeda Bom, vocês vão precisar primeiro a mexer a moeda e vão colocar no olho de vocês E o movimento mágico pra gente vai ser esse Se não esfregar, deixar a moeda cair até aqui na palma da sua mão Caiu pra cá, vocês vão abrir a boca Vai sumir completamente Lembrando antes de fazer essa mágica que vocês precisam lavar a moeda, é óbvio Então lava com álcool, com alguma coisa pra poder não sujar a sua boca e tal Então lava bem ela E lembrando que vocês tem que ter o ângulo também pra poder fazer ela Vocês não vão fazer diferente pra pessoa, senão ela vai ver se abrir na boca, entendeu? Pra poder pegar a moeda Vamos supor que a câmera é a pessoa Vocês vão fazer de lado um pouco pra ela, pra poder a mão, a mão vai tá assim Vai tampar o movimento da boca pegando a moeda, mais ou menos assim, olha só E depois você pode dar um sorriso também, pra poder disfarçar, ser o mais discreto possível Pra não ver o que a moeda tá me dando a boca Então tá lá dentro, você vai sorrir um pouco assim, sem deixar a pessoa ver a moeda Seja o mais discreto possível Então, recapitulando Pegar a moeda, coloco aqui Pegou o ângulo mais ou menos E vai Então se você curtiu o vídeo de hoje, mano Deixa muito like aí Meta pra esse vídeo trazer os likes em um dia, como eu disse aí Então é nóis, tamo junto Se inscreve no canal Valeu, falou e eu fui Tchau